Olá pessoal, muita paz a todos, o Chapisquinho está aqui, está junto com a gente. A pergunta de hoje é, professor, eu encontrarei meus entes queridos após a morte? Eu sempre brinco nesse assunto e falo, depende de quanto querido eram esses entes. Se for um ente querido que você odiava, não podia nem ver, não queria nem ver perto, é óbvio que ele vai fugir de você como o diabo fora da cruz. Você está entendendo? Você tem uma pessoa que você odiava, que brigava, não queria nem ver aqui, por isso que a palavra é entes queridos. Pai, mãe, tem gente que não podia nem ver o pai, nem podia ver a mãe, tem gente que mata o pai, assassina o pai até, para ficar com grana, com dinheiro. Mas é óbvio, gente, é óbvio que existe uma coisa que nos une eternamente. E esse fato que nos une eternamente é o amor. Então, a quantidade de amor que você carrega no seu coração, com certeza, irá atrair essas pessoas. Logo após o seu desencarno, elas já estarão ao seu lado. Essas pessoas irão te recepcionar, elas irão te receber do outro lado, com muito amor e carinho. Se você tem uma mãe que partiu, um pai que partiu, muito antes de você, às vezes uma esposa, um esposo que partiu antes de você, e vocês eram extremamente ligados afetivamente, é óbvio que essas pessoas irão te receber do outro lado e vocês as encontrarão. Como não existe a morte, existe apenas uma eternidade da consciência e do espírito, a inter-relação, ela nunca termina, ela nunca acaba. Se você olhar vidas anteriores, quantos relacionamentos, quantas pessoas maravilhosas antes que eles não tivemos ao longo da história. E é óbvio que posso não me lembrar hoje deles, mas o amor universal nos une de uma maneira que vocês não imaginam. Então é óbvio. É óbvio que nós vamos encontrar até índios queridos de vidas lá antiga, de dez encarnações atrás. Mas nós vamos ainda nos lembrar de pessoas maravilhosas que convivemos há muitos e muitos séculos atrás. Eu já encontrei pessoas de séculos atrás. E que hoje são meus mestres, são meus mentores, mas são relacionamentos amorosos de muito e muito tempo além do tempo. Então pode ter certeza que você vai encontrar. Por exemplo, no dia 7 e 8 de setembro, 7 e 8 de setembro estaremos aqui em nosso Ashram com um encontro muito especial. Muito especial com o tema A Vida Após a Morte. Então aí nós vamos explorar bastante esta condição da nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira vida é a Após a Morte. Aqui nós estamos passando, nós estamos vivendo uma experiência na densidade da matéria. E todos o digam, é uma experiência difícil e dolorosa. Nós passamos por muitas provações, por muito sofrimento, por muitos conflitos que treinam a nossa alma, treinam o nosso espírito para o nosso processo evolutivo. Então, a nossa verdadeira realidade sempre foi lá, sempre foi fora da matéria. Então, nós retornamos para a casa após a morte. Não é nenhum mistério, não é nenhuma coisa fantasmagórica. Muito pelo contrário, nós vamos retornar para a casa, para a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira realidade. É isso que as pessoas precisam compreender. E nós estaremos discutindo isso com grande profundidade nesse encontro. Teremos várias palestras, vivências, reuniões mediúnicas à noite para contatar as entidades espirituais que nos orientam, os grandes orientadores de nossa casa. Nós temos muitos espíritos no mundo astral que orientam a nossa casa, o nosso trabalho. Tanto os espíritos humanos quanto entidades extraterrestres que espiritualmente nos orientam em nosso trabalho, em nosso racham. Então, eu quero convidar vocês a participar desse encontro. Entra em nosso site, laesofonseca.com.br e faça a reserva de sua vaga, porque nós temos poucas vagas, ok? Para você se hospedar com a gente, passar todo esse fim de semana maravilhoso, de grandes revelações e de grande, vamos supor assim, renovação no processo do conhecimento. Então, namastê e muita paz a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto